PREPARAÇÃO PARA A VINDA DE CRISTO TEMO QUE NÃO CRIAMOS E NÃO COMPREENDAMOS ESSAS COISAS COMO DEVÍAMOS. OS QUE CREEM NAS IMPORTANTES VERDADES QUE PROFESSAMOS DEVEM AGIR EM MANIFESTAÇÃO DESSA FÉ. Há grande número indo após divertimentos e coisas que chamam a atenção neste mundo. A mente é deixada de vagar em demasia sobre roupas e a língua se empenha muitas vezes em conversação leviana e frívola, o que denota a mentira de nossa profissão, pois nossa conversação não é do céu, de onde aguardamos o Salvador. Anjos nos estão vigiando e guardando. Muitas vezes ofendemos esses anjos pela condescendência em conversas banais, anedotas e chocarrices, bem como por nos entregarmos ao estado de necessidade e descuido. Embora possamos fazer de quando em quando um esforço para a vitória e obtê-la, mas se não a conservamos, antes nos afundamos, no mesmo descuidado e indiferente estado, incapazes de enfrentar as tentações e resistir ao inimigo, não suportaremos a prova de nossa fé, que é mais preciosa que ouro. Não estaremos sofrendo por amor de Cristo, nem gloriando na tribulação. Há grande falta de fortaleza cristã e de serviço a Deus por princípio. Não devemos buscar prazer e satisfação próprios, mas honrar e glorificar a Deus, e em tudo o que fizermos ou dissermos, terem vista a glória de Deus. Se deixássemos nosso coração se impressionar com as seguintes importantes palavras, tendo-as em mente, não cairíamos facilmente em tentação, e nossas palavras seriam poucas e bem escolhidas. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Digo-vos que de toda palavra frívola, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Tu és um Deus que me vês. Não deveríamos pensar nessas importantes palavras e trazer à mente os sofrimentos de Jesus para que nós, pobres pecadores, pudéssemos receber perdão e ser redimidos para Deus pelo seu preciosíssimo sangue, sem sentir santa contenção e fervente desejo de sofrer por aquele que sofreu muito e muito suportou por nós. Se demorássemos a pensar nessas coisas, o estimado eu, com sua dignidade, seria humilhado, e seu lugar seria ocupado por infantil simplicidade que aceitaria o vitupério de outros e não se sentiria facilmente provocado. O espírito voluntarioso não viria então reger a alma. O verdadeiro consolo e gozo do cristão tem de estar e estará no céu. A alma sequiosa, daqueles que têm provado os recursos do mundo por vir e se banqueteou nos gozos do céu, não ficará satisfeita com coisas terrestres. Tais pessoas encontrarão bastante que fazer em seus momentos de ócio. Suas almas serão atraídas para Deus. Onde estiver o tesouro, aí estará o coração, mantendo suave comunhão com Deus que amam e adoram. Sua recriação estará na contemplação do seu tesouro, a cidade santa, a nova terra, seu eterno lar. E enquanto se demoram nessas coisas que são elevadas, puras, santas, o céu se aproximará deles e sentirão o poder do Espírito Santo e isto tenderá a desabituá-los cada vez mais do mundo e fará que sua consolação e principal gozo esteja nas coisas do céu, seu amorável lar. O poder de atração para Deus e o céu será tão grande então que nada poderá afastar-lhes a mente do grande objetivo de garantir a salvação das almas e honrar e glorificar a Deus. Ao compreender quanto tem sido feito por nós para conservar-nos retos, sou levada a exclamar, Oh, que amor, que maravilhoso amor tem por nós pobres pecadores, o Filho de Deus. Seremos nós tão nécios e descuidados enquanto tudo que pode ser feito por nossa salvação está sendo feito? Todo o céu está interessado em nós. Devemos estar ativos e despertos para honrar, glorificar e adorar o alto e sublime. Nosso coração deve transbordar em amor e gratidão por aquele que tem sido tão cheio de amor e compaixão por nós. Devemos honrá-lo com nossa vida e com pura e santa conversação mostrar que fomos nascidos de cima, que este mundo não é nosso lar, mas somos peregrinos e estrangeiros aqui a caminho de um país melhor. Muitos que professam o nome de Cristo e afirmam estar esperando sua breve volta não sabem o que é sofrer por amor de Cristo. Eles não têm o coração subjugado pela graça, não estão mortos para o eu, como se vê muitas vezes por diferentes maneiras. Ao mesmo tempo, estão sempre falando de provação. Mas a principal causa de suas provas é o coração não subjugado, que torna o eu tão sensível que não raro é contrariado. Se tais pessoas compreendessem o que é ser um humilde seguidor de Cristo, um verdadeiro cristão, começariam a trabalhar com bastante fervor e começariam direito. Morreriam primeiro para o eu, passando então a ser constantes na oração e deteriam cada paixão do coração. Abandonai vossa confiança e suficiências próprias, irmãos, e segue o manso modelo. Tenha de Jesus em mente sempre, pois Ele é o vosso exemplo e deveis caminhar em seus passos. Olhai para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Por nossos pecados, foi uma vez o cordeiro manso, morto, ferido, moído, esmagado e afligido. Soframos, pois, alegremente, alguma coisa pelo amor de Jesus, crucificando diariamente o eu e sejamos participantes das aflições de Cristo aqui, a fim de podermos ser participantes de sua glória, sendo igualmente coroados com glória, honra, imortalidade e vida eterna.